Virgina Fonseca completou 24 anos esta semana e recebeu um presente de sua sogra, Juliana Rocha, que dividiu opiniões na internet. Isso porque trata-se de uma peça com design inusitado. Mas eu preciso falar com vocês. Na verdade, gente, muitos comentários que eu tenho lido, críticas, julgamentos, eu não deixo isso hoje me atingir. Não percam tempo de escrever coisa má pra mim, achando que vai me atingir, que vocês não vão conseguir. Eu tenho um nível de consciência, graças a Deus, hoje, muito evoluído. Então, isso pra mim fica tão pequeno em relação a tanta coisa que eu já vivi na minha vida, que eu já passei, que eu já sofri. Então, eu não permito que a opinião alheia tire a minha paz interior. Eu não aceito isso. Então, não pensam que vocês vão me atingir com alguma coisa relacionada a isso. Eu fico triste do ser humano estar assim, porque eu acho que tudo que a gente deseja pro outro, a gente paga um preço muito alto. E eu não queria que as pessoas sofressem, mesmo elas me desejando o que há de pior. Mesmo elas me desejando o pior. Eu não gosto de ver o outro sofrendo. Eu tenho muita compaixão pelo próximo. E eu tô falando isso... Por que você tá falando isso meia-noite e vinte? Eu tô falando isso porque eu dei uma bota de presente pra Virgínia com muito carinho. Na verdade, eu vi uma blogueira que eu acho ela super estilosa. Ela chama Lívia. E ela tava usando essa bota e eu achei tão lindo no pé dela. E eu falei, gente, essa bota vai ficar linda na Virgínia. E eu comprei com o meu dinheiro, inclusive, com muito carinho pra Virgínia. E agora eu vejo um site de fofoca falando tanta coisa. Mas falando que é o presente que a sogra dá, é porque não gosta dela. Sendo que eu tenho um relacionamento maravilhoso com a minha nora, graças a Deus, que é uma filha pra mim. E as pessoas falando tanta coisa, gente. Se ela não gostar do presente, é só ir na loja e trocar. E qual o mal que isso tem? Pra que criar uma proporção? Um presente? Um material? A peça trata-se de uma bota de dedo em couro napa com elastano da grifa italiana com cano de 40 centímetros e salto de 4,5 avaliado em 12 mil reais no site da marca. O designer da peça é uma combinação do estilo orasteirinha de dedo com bota de cano longo.